Vestidos de festa no Shopping Total Brás Moda Plus Size Preço está marcado, atacado e varejo Eles vestem até os 52 Esse aqui é R$200,00, esse atacado é R$220,00, R$320,00 R$50,00 R$100,00 R$500,00 Vviac Belfe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitas cores, né? Olha só, cores lindas, maravilhosas De todos os modelos, né? Muitas cores E aí tem outros modelos também que não estão na vitrine Mas aí tem o Instagram, né? Que as pessoas podem entrar Vou mostrar o cartão Que aí vocês entrem no Instagram Que tá lá os modelos Atacado Quantas peças? Aqui na loja? E pra envios? Quatro peças Quatro peças Tanto na loja Quanto para envios, tá? E os preços atacados e varejo eu mostrei Beijos Tchau 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 Tchau